Se os torcedores do Uberlândia Esporte vão concordar ou não, é outra história. O fato é que o Verdão não participa da Taça Minas. Everton Magalhães, por quê? Olha, primeiramente porque é um campeonato totalmente dispensioso. É muito caro você disputar um campeonato. Vemos disputando há cinco anos consecutivos, lutamos com a federação, pedimos ao nosso presidente que desse uma vaga para a Série D, porque aí se compensaria gastar esse dia de 450, 550 mil, que é o preço dessa competição, para que a gente depois tivesse um futuro melhor. Sendo campeão, disputar uma Série D, ir para a Série C, porque você tem um calendário completo no ano que vem. E agora, quando a vaga apenas na Copa do Brasil, você joga um jogo, no máximo dois jogos. Então, o que você gasta agora, não compensa o que você vai receber depois. E essa decisão foi tomada quando? Essa decisão já foi tomada há quase dois meses atrás, desde quando nós acabamos com o módulo 2. A diretoria sentou várias vezes com o time, colocamos na mesa o que seria o custo-benefício para essa competição. Foi onde eu entrei, como presidente do Uberlândia, lutando junto aos outros presidentes também. Fizemos uma campanha em torno da federação para que o presidente nosso conseguisse essa vaga para a Série D. Ele esteve semana retrasada, quinta-feira, no Rio de Janeiro, sentou com o nosso presidente Ricardo Teixeira e não conseguiu a vaga. Então, nós já tínhamos comunicado a ele e tantos outros clubes, que realmente, se não tivesse a vaga da Série D, o Uberlândia não participaria. E agora, o Uberlândia Esporte participa de que competição? Olha, o profissional, apenas no ano que vem, no módulo 2 do Mineiro. Por isso nós vamos juntar um dinheiro, deixar uma verba. Temos eleição no final do ano, é importante deixar a casa redonda para quem vai administrar, até com saldo, porque nós temos condições de gastar um dinheiro e montar um time mais competitivo. Gastamos um dinheiro muito bom esse ano, por infelicidade. Tínhamos o melhor time, mas não subimos. Então, às vezes, faltou alguma coisinha. Às vezes, faltou essa coisinha, o quê? 30 mil? Foi o que nós perdemos o Heraldo como jogador naquela época. Se nós tivéssemos esse caixa, nós teríamos segurado o Heraldo. Não estou dizendo que ele foi o Salvador da Pátria, estou te dando apenas um exemplo para você e ao nosso torcedor. Então, a gente tem que pensar nesse sentido. Temos uma eleição para que possa assumir a nova diretoria, tenha as condições de montar um time competitivo e, principalmente, colocar o Bernardo na primeira divisão. E, no segundo semestre, nós temos o campeonato Mineiro de Juniores, que estão os meninos que vieram da base, que jogaram profissional, como o Guma, como o Pablo, o Chiquinho, muita gente aí. Vamos agora, semana, disputar a taça BH de Júnior. Temos o Mineiro de Juvenil também, o Mineiro de Infantil. Então, a gente pede a colaboração do torcedor que prestigie os meninos, os meninos da nossa casa, os meninos que estão aí representando com amor, com dedicação a nossa camisa, que é a camisa do Verdão. e esperar para janeiro, que entre o profissional com mais vontade de ser campeão. É desse tamanho. Aqui, no Vitorioso Esporte, você se informa de fato e de verdade.